A PECS é uma instituição fundamental para que a gente consiga maiores detalhes dos mercados e para que os incentivos que ela nos fornece de estar presente também nesses mercados e nas feiras que ela contribui para que a gente possa ir até esse mercado, levar o nosso produto, conhecer os clientes e estar próximo dessa relação.